A MENTIRA No riacho de Cosme Pinto, onde as pacas atravessam É tanta paca, tanta paca que cruza por lá Que a trilha delas fica marcada na água O riacho vem reto e naquele canto dá uma afundada assim, ó Oxi! E água é barro pra ficar com o caminho marcado pela passagem dos bichos? Não sei, só sei que é assim Eu tava lá tocaiando quando apareceram pra mais de 30 pacas Você tinha falado mais de 15 Só gente homem, 30 não é mais que 15 não? Tá certo, eu vou calar minha boca pra não espantar suas pacas É melhor mesmo Pois apontei minha papa amarela, puxei o gatilho E de repente apareceu na minha frente a égua do major Antônio Moraes Eu pensei, vou matar a égua do major, ele vai matar Tem que dar um jeito nisso Que jeito? Você já tinha puxado o gatilho? Tudo isso eu pensei, foi ligeiro, mas ligeiro ainda Eu tapei a boca da espingada com a mão pro tiro não sair Chega a bicha, ficou assim, ó Quando instampei e soltei a bala, as pacas já tinham ganhado o mato Vamos largar suas caçadas, chicorra Vamos caçar trabalho